Lucas Lucco está fazendo bom uso da sua fase de solteiro. Prova disso é que recentemente ele esteve em uma badalada boate em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Fontes da coluna do Léo Dias revelaram que o famoso ficou com geral, ou seja, ele passou o rodo sem dó e virou a noite na boate até o amanhecer. Lucas Lucco tem sido um frequentador assíduo da tal boate. Segundo o informante de Léo Dias, em uma das idas o cantor deixou a casa noturna era exatamente 8 horas da manhã. E claro, ele não ia ficar fora do camarote. Em seu Instagram, Lucas Lucco não escondeu a sua rotineira diversão e chegou a publicar algumas fotos e vídeos com amigos no local. O famoso ficou solteiro em 2022, em março, quando se separou de Lorena Carvalho, com quem ficou casado por dois anos e teve um filho.